Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida, as apostas estão encerradas, fechamos, temos aí 73% de apostas no Kelvin, 27% de apostas no Nilson, Bruxa contra Guerreiro, um matchup realmente perigosíssimo aí para a Bruxa, vamos ver se o Nilson vai conseguir desenrolar essa. Vamos lá, começando o primeiro round, Nilson, primeiros ataques ali dele, não conectou nada, parece que o debuff de velocidade ali conectou. Guerreiro vai para cima, tentou, Krabbe conectado. Primeira vantagem na mão do Guerreiro, mais uma vez ali facada no Bruxa, Guerreiro só vai defendendo ali sem problemas os ataques do Nilson. Mais uma vez o Guerreiro cola ali, tenta o Grabbe, sem sucesso. Grabbe conectado de novo, pode ser o fim. Não prolongou a sequência, dessa vez deu aquela resistência ali, a Bruxa salva pelo RNG. Mais um Grabbe conectado, Bruxa no chão, combo prolongado e aquele abraço. Galera, eu sei que está uma bosta de vocês olharem as lutas, cara, eu sei que está um lag feio do caramba. Isso acontece, cara, é raro acontecer isso, né, da minha perspectiva é ficar lagada. Já tentei reiniciar aqui duas vezes, mas não adiantou, mano, está foda hoje. Acho que amanhã eu vou tentar trocar o servidor para ver se fica um pouco melhor. Então eu sei que está foda, mas não tem muito o que fazer. Não são jogadores tão lagados, cara, é a minha visão, é a minha visão de espectador que fica lagado. Então fica esses, essas bizarrices, né, no visual. Mas, até o final vamos ter que ir assim. Vamos nessa, então. Segundo round. Por enquanto, 1x0 para o Kelvin. Buff da Awakening agora na mão dele. Já estava ruim para a Bruxinha agora, então, meu amigo. Mais um Grabbe conectado ali. Rápido, ligeiro demais, combo prolongado e Bruxa novamente forçada a utilizar o escape. Mais uma vez o Guerreiro já cola, mais um Grabbe puxado. Dessa vez o Guerreiro não consegue prolongar a sequência. Ele vai para cima, dá um Shift F ali. A Bruxa escapa de novo, dá um Shift. Bola de Fogo, entrou a Bola de Fogo, hein. Meu amigo, a Bruxinha não consegue ali fazer toda a sequência. O Guerreiro levanta sossegado, nem o V precisou utilizar. Guerreiro vai tentando fazer um frente a frente ali. Tomou mais um Stun. A Bruxa não conseguiu prolongar, faltou aquela Bola de Fogo. Mais um Grabbe. Meu amigo, o Sr. Nilson ficou parado a vida inteira ali no Meteoro. Guerreiro consegue grevar sem problema. Sorte dele que o combo não foi prolongado. Guerreiro ali vai batando. Bola de Fogo conectada, mais um Grabbe. Guerreiro está com redução de velocidade, não. Mais um combo que não foi prolongado. A resistência vai dando ali a chance para a Bruxa. Está no chão agora, é a chance dela. Bola de Fogo. E dessa vez o Guerreiro finalmente tem que puxar o Escapar. O Nilson foi salvo duas vezes aí pela resistência. Aquele pouquinho de sorte dando uma ajudinha. Chegamos ao minuto. HP 10 para 50%. Nilson escapa ali do engage, escapa do Grab. Está no chão. Faltou a Bola de Fogo de novo. Guerreiro vai para cima. Com pouco HP ali. Ainda é um perigo, Guerreiro. A Bruxa vai tentando de tudo que é jeito acabar com esse HP. Mas não consegue finalizar o Guerreiro de jeito nenhum. Bola de Fogo de novo. Congelamento. Meu Deus. Novamente o Guerreiro sobrevive. A Bruxa não está conseguindo finalizar de jeito nenhum. Está faltando aquele combo certinho. O Guerreiro vai para cima de novo. Não consegue o Grab mais uma vez. Que luta é essa, meu chão? O Guerreiro acabou. A vitória ficou com a Bruxa no tempo. Eu estava tão concentrado que nem eu percebi o tempo acabando. Na diferença de HPs, a Bruxa ainda conseguiu levar o round. Meu amigo. Temos um empate. Vamos para o terceiro round. Que luta é essa, meu Deus? Que luta é essa? Essa é a pergunta. Está maluco? Vamos lá. Vamos para o terceiro e último round decisivo. Acompanhando aqui de novo a jornada do Sr. Nilson. Guerreiro foi para cima. Bola de Fogo depois do congelamento. Olha isso. O dano é gigante. A Bruxa vai para cima. O Guerreiro vai ser explodindo. Meu Deus. O Guerreiro é forçado a utilizar o escape no primeiro engage. Ele cai no congelamento. Quase foi deletado. O Sr. Nilson está ali. É um passo da vitória. O Guerreiro vai voltando agora. Bola de Fogo nas costas. Olha o Stull. Se cair agora não levanta mais. O Stull vai para cima. E a vitória é a vitória da Bruxa. Meu Deus do céu. O que está acontecendo, meus amigos? Sr. Kelvin Spreza e Garotia. Fortemente na sequência. Tomo Stull. E a Bruxa explode o Guerreirinho. Vitória do Sr. Nilson de 2 a 1. Bruxa sucessão. Rapaz.